Sim, vereador, o senhor José Pedro de Jesus, paz! Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, secretários, a pessoa do Adami, cumprimento todos os secretários aqui presentes hoje, que fazem parte desse novo trabalho de 2017. Na pessoa do Maestro Marquinhos, quero agradecer pela população, e para o governo também, agradecer o seu trabalho, obrigado pelo som, pela música, e parabéns também para todos vocês. Bom, gostaria realmente de agradecer a Deus por mais uma vitória, quando as pessoas falam de reeleição, realmente, a reeleição é um benefício, quem não passou por mim sabe, temos mais mudanças, e nem sempre é do jeito que a gente é. Nós lutamos pelo melhor de cidade, pelos melhores, pelos melhores municípios, mas nem tudo bom é como a gente planejava, como a gente queria. Nós também não podemos animar, quem tem fé em Deus, que tudo vai estar certo no final da semana. Também quero agradecer todas as pessoas que depositaram um voto de confiança, agradecer todas as pessoas que me acolheram tão bem em suas casas. E a partir de hoje, eu já não sou o vereador mais de 502 eleitores, eu sou o vereador da cidade da Jeronimo, eu represento no município o dependente de bandeira, o dependente de prensa, o dependente de religião. Eu quero dedicar essa minha vitória a toda a minha família, a minha esposa, a minha mãe, e principalmente a pessoa que mais depositou com o vencedor. Que ele tenha um descanso eterno, meu querido pai, carinho e paz. Que ele tenha Deus, olhando pela nossa família, olhando pela nossa vitória, por todos aqueles que perdem o seu corpo, o meu querido, espero que Deus possa confortar o coração de cada um. Eu desejo que em 2017 possa ser um ano muito abençoado, principalmente para você, prefeito Ivano, que você possa ter sabedoria, muita fé e perseverança. Que Deus possa iluminar você e toda a equipe, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretariados, prefeituras, prefeito, 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 perdão, agentes da prefeitura, todos que estão exercendo um caro público. Eu desejo que vocês possam a federação de domínio e conduzir bem os trabalhos que lhe foi concebido. Desejo a todos os amigos vereadores que façam uma boa listatura, uma boa vigilância. E que em 2017 seja um ano pessoal para todos nós. Desejo que no fundo do coração, em 2017, que muita saúde e paz para todos vocês aqui presentes hoje. Fiquem todos com Deus. Obrigado.